Como é que é? Não, não fumo não. Fumo é meu pai. Você quer fumar? Não, não quero não. Joga esse pacalho fora. Eu não dou um beijo, agora não fumo pra cá não. Só aí, só aí, fuma aí, ó. Filma aí. Segura o cigarro direito, porra. Segura o cigarro direitinho. Grita agora, ai, cigarro, porra. Ai, não é, tá fumando banho. É, já falei pra ela. Oi, se eu pegar você com o pacalho, eu vou me dar uma surra. Não dá pra entender? Ah, vai, tá indo bico. Se eu pegar você com o pacalho, eu vou me dar uma surra, viu? Não quero ver você com o pacalho, não. Sim. Filma aí pra esse rosto. Vente com a brusa, vai. Vente com a roupa assim. Vai, vente com esse rosto. Como isso, ele que vai me dar uma surra aqui. Ai, vou me dar uma surra aqui. Vai, vente com essa barriga. Se euigan lá, estouanie, vou me dar uma surra aqui. Se eu ganhar uma borda lá. E para lá, estouando madeireito.